Cesar Valle mandou faz tempo, desculpa a demora hein Cesar, valeu por sempre estar com a gente conversando aqui, mandou dois seguidos, vamos ler os dois aqui. Me parece que o plano da holding da 777 Partners é formar um portfólio de clubes tradicionais e revender a 777 Football Group adiante, o velho modelo americano de aquisição de empresas falidas, recuperar e lucrar na revenda. Aí ele manda o segundo superchat falando o seguinte, Barberi me parece bem intencionado e competente, só não é do tamanho do Vasco e se vê que está sentindo a pressão nesse primeiro trabalho em um grande clube, o momento pede um treinador casca grossa, ó eu assino embaixo aí cara, manda documento aí Cesar. O Cesar Valle sabe das coisas, eu espero que o trabalho da 777 ela tenha resultados para a empresa e resultados para o clube, quais seriam os resultados para o clube? Futebolísticos, né, que conquiste título, às vezes nem sempre a conquista é a coisa mais importante, conquistar a confiança já seria super importante. Eu sou super a favor de quem investe que tenha retorno, mas a mentalidade não está do tamanho da grandeza do Vasco, essa é minha modesta opinião, a mentalidade não está à altura do Vasco, porque quando aparece um jogador grande no mercado, a 777 não participa de um suposto leilão, não aparece ali, mas quais são as condições para trazer o Luiz Araújo? Vamos ver se cabe no meu bolso? Tem que brigar, né? É, entendeu? Aceita passivamente, porque o Fluminense arrecada menos que o Vasco, menos da televisão, menos de sócio-torcedor, menos de patrocínio de camisa, porque o Fluminense é competitivo? Porque o Fluminense consegue trazer jogadores de alto nível? Porque não está preocupado só com a questão financeira, está preocupado com o resultado de campo também. Eu sou super a favor que quem tem a empresa ganhe muito dinheiro, muito dinheiro, que aí gera emprego, gera riquezas para o país, enfim. Mas no futebol tem que vir acompanhado do resultado de campo, né? Se não, a paixão vai sendo deixada para trás. E o que nos move a estar aqui uma hora falando de Vasco é a paixão que a gente tem pelo clube, sabe? E não é otimismo, pessimismo, não é nada, para mim é real, é realidade, realidade. Quando eu prefiro gastar 20 milhões no oridiano, está muito provado, está muito provado para mim que eu pretendo vender ele por 40, por 50, por 60 ali na frente. Justo. Porque se eu quero pegar esses 20 milhões e pagar num ano para o Filipe Coutinho, eu tenho muito mais chance de trazê-lo para o meu time. Aí eu perco esses 20 milhões, eles vão por água abaixo, mas eu recupero no PEC, eu recupero no Figueiredo, eu recupero esportivamente, eu ganho só... E Libra, né? Eu vendo camisa, eu vou ter meu estádio lotado, enfim. Eu não sei fazer futebol, não, eu não sei fazer futebol, não, mas transitei no meio do futebol por muitos e muitos e muitos anos, muitos e muitos anos. E tirando o Abel, tirando o Abel, eu entendo mais de bola do que essa galera que está lá. E entendo mais de Vasco. Tenho certeza disso. Foi aula agora do Edmundo, né? Acho que a galera podia fazer um recorte aí. Um recorte aí, porque foi uma aula, porque, pô... Eu acho que bem isso aí, assina embaixo, cara. Eu, sinceramente, não estou aqui diminuindo... Acho que não está diminuindo ninguém. Está mostrando como se faz futebol. Está se mostrando como é... Está mostrando a grandeza do Vasco. E o Edmundo mostrou agora, talvez da forma mais simples, objetiva e inteligente, a maneira de fazer o futebol, de tornar o Vasco de volta. Eu estou falando isso porque eu estou muito chateado, mas muito chateado mesmo. Para o cenário nacional, é mundial, porque o Vasco é mundialmente conhecido, cara. Então, assim, eu acho que passou da hora de trazer dois, três nomes, colocar o Vasco... Ah, o Vasco tem que disputar os campeonatos. Chega de participação. O Vasco não é clubeco de esquina. Então, parabéns, Edmundo, e até obrigado por você falar em prova do nosso clube. Boa. Até que eu queijou agora no final, hein, caraca. Ficou emocionado, hein. Tchau, 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 tchau.